Então, para iniciar a lasanha de frango, eu tenho aqui frango cozido e desfiado só com água e sal, tá? Eu usei aqui filé de peito, tá bom? Eu tenho aqui temperinhos, açafrão, tempero baiano, chimichurri, páprica doce, pimenta calabresa, orégano, tomilho. É um pouquinho de cada tempero que eu tinha ali, tá? E colorau, aqui no meio que colorau eu coloco sempre o dobro dos outros, né? Ou triplo, depende do molho que eu vou fazer. Estou utilizando esse molho pronto aqui, tá? Ele já vem salgado, então tem que regular o sal, né? E aqui eu tenho uma cebola picadinha, tamanho médio e três dentes de alho picadinho. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de azeite, tá bom? Então, vamos começar o nosso molho. Eu vou começar aqui adicionando a manteiga, né? O azeite. A cebola e o alho. Daí eu vou dar uma refogadinha nessa cebola e nesse alho. Eu vou adicionar também uma colher de chá de açúcar, tá? Porque eu gosto, no refogado eu gosto de adicionar um pouquinho de açúcar. Ajuda a dar um douradinho mais rápido, né? E quebra um pouco a acidez também. E não interfere nada com o sabor, pelo menos nas que eu faço, não. Prontinho. Já deu uma refogadinha na cebola e no alho. Agora eu vou adicionar esse frango cozido e desfiado. Eu usei aqui filé de peito que eu tinha ali e cozinhei meio quilo, tá? Agora eu vou adicionar os temperos. Vou refogar um pouco esse frango aqui, né? Pronto. O frango já refogou um pouco. Agora eu vou adicionar esse sachê de molho de tomate e pronto. Agora eu vou adicionar a água aqui nesse sachê, né? Que eu vou adicionar aqui nesse molho. Ó, já está fervendo por 10 minutinhos aqui o molho. Eu vou adicionar aqui meio pimentão picado, tá? Tamanho médio. E uma colher de sopa de cheiro verde. Tá pronto o nosso molho aqui. Eu acabei deixando apurar por uns 10 minutinhos, tá? Se você gosta desse tipo de vídeos, de receitas caseiras e dicas, se inscreva no canal e deixa o like, tá? Eu vou adicionar aqui uma caixa de creme de leite, tá? Pra deixar o molho bem cremosinho. Deixei um minutinho aqui cozinhando o molho, né? Agora eu vou desligar o fogo e montar a nossa lasanha. Então, eu vou começar aqui colocando uma camada de molho. Uma camada de massa. Cortei aqui uma tirinha aqui pra fechar aqui, né? Uma camada de molho agora. Uma camada de presunto. Uma camada de creme. Eu tô usando aqui 300 gramas de queijo, tá? E 200 gramas de perigo. E para a primeira vez em um tempo, eu tô tudo bem. Eu vi muita mudança. Eu vi muita mudança. Eu vi muita mudança. Algumas coisas não são a mesma. As elas eram um ano passado. Mas tudo vai ser bem. Eu vou continuar todos todos os dias. O passado é onde está. Vou combinar um pouco de parmesão e um pouquinho de oreca, tá ótimo, agora eu vou levar para as aves são para aquecer e você vai ter que pegar, em 35 ou 40 minutinhos, vamos lá, muito obrigado por assistir esse vídeo, um beijo no coração e até a próxima, tchau!